Qual é a melhor idade para se engravidar? A melhor idade para se engravidar é dos 20 aos 30 anos. Porque nesse período é quando a fertilidade está em alta e o organismo da mulher apresenta a menor possibilidade de desenvolver doenças como hipertensão arterial e ter uma gravidez, um feto com síndrome de Down. Por que tudo isso? Porque os óvulos são mais jovens. Após os 30 anos de idade já vai diminuindo a quantidade de óvulos e de folículos que produzem os óvulos e as chances de ter um feto com síndrome de Down é maior. Após os 40 anos, a incidência de ter um bebê com malformação é maior, muito maior. Já é considerada, após os 35 anos de idade, uma primigesta idosa, quando é primeiro filho. E as a fzição, você não consegue gostar de que você tenha feito um descoberto com mais tempo. Já é uma delúcia 어쨌든! Então, vou deixar aqui no sono. A CIDADE NO BRASIL